Fala galera aqui em Falcão, vamos fazer um videozão aqui pra vocês E é a localização do martelo do Thor Aqui na Noruega Vocês vêm aqui em cima no mapa Esse lugar aqui que eu não consigo falar Daí vocês vêm bem aqui nessa montanha Bem aqui, onde eu marquei Aqui Tem essa parte que desce tudo de neve Vem aqui Daí é só vim aqui pra trás Essa é a base de trovão E tá ele aqui ó